Olá, internautas do jornal VIP Social. A violência doméstica é um dos problemas na família brasileira. A violência doméstica, aquela visível e invisível, atormenta casais, filhos, netos, familiares, vizinhos e refletem enormes desencontros. A violência doméstica afeta o cotidiano pessoal e profissional. Você conhece casos de violência doméstica? A lei evoluiu dando maior proteção para a vítima de violência doméstica. E agora, tramita um projeto de lei que, se aprovado, possibilitará à vítima mulher requerer o divórcio direto ou o rompimento da união estável nos casos de violência doméstica. A mulher vítima, além das medidas protetoras, poderá pedir ao juiz o divórcio ou o encerramento da união estável. O que você acha da proposta? As mulheres utilizarão a possibilidade ou não? Na sua opinião, esse projeto é útil? Ele é justo e necessário? Por quê? Dê a sua opinião ao VIP Social. Um abraço e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto